As obras do programa Provias, que é o programa de recuperação de estradas do governo de Minas Gerais, entre as cidades de Fronteira dos Vales, no Vale do Mucuri, e Joaíma, no Vale do Jequitionha, vão beneficiar aproximadamente 350 mil mineiros. O governo do estado, por meio do DR, deu ordem de início, no final do mês de março, nas obras de pavimentação da MG 105, entre Fronteira dos Vales e Joaíma. Essa obra, paralisada há mais de 10 anos, é uma importante ligação entre os vales do Jequitionha e do Mucuri. Mais de 30 milhões de reais serão investidos nos quase 13 quilômetros que restam da pavimentação entre as duas cidades. A expectativa é que, com a pavimentação do trecho, toda a produção agrícola, que é extremamente importante para a região, será escoada de forma muito mais fácil. Além de permitir o transporte de pessoas de forma muito mais segura e mais rápida. Essa é mais uma obra do Provias, o maior pacote de obras de infraestrutura da última década do governo do estado.